Olá família, sejam bem-vindos a esse conteúdo de hoje. Olha só, vamos direto ao ponto. Surgiu alguns rumores que a Carla está para voltar para o canal do Eliseu Silva TV. Se você não quer perder mais informações sobre esse caso, fica até o final desse vídeo. Mas o que é que acontece? Surgiu alguns rumores que a Carla, ela está para voltar para o canal do Eliseu Silva TV. Pois todo mundo já sabe o acontecimento da Carla, ela acabou que saiu do canal do Eliseu Silva TV por questão de um poço, algumas pessoas falavam que era por questão de um poço, outros diziam que não eram. Mas enfim, acabou que a Carla saiu do canal do Eliseu Silva TV. E hoje não faz mais parte do canal do mesmo. Mas surgiu rumores por aí, que a Carla, ela está para voltar para o canal do Eliseu Silva TV. Mas você que está nos assistindo nesse momento, você acha que a Carla mudou? Ela realmente, e agora fique, se caso ela voltar, ela realmente fique de verdade no canal do Eliseu? Vocês acham que o Eliseu deve aceitar a Carla de volta no canal dele? O que é que vocês acham? Digam aí vocês, comente aqui abaixo, certo? Nos comentários, deixe o seu comentário. Se você é a favor que a Carla volte ao canal do Eliseu, comente aí, deixe o seu comentário, certo? E se você acha que ela não deve voltar ao canal do Eliseu, comente aqui abaixo, tá certo família? Mas olha só, surgiu esses rumores por aí, que talvez ela volte ao canal do Eliseu Silva TV. Mas, será que o Eliseu vai aceitar a Carla? E aí, será que o Eliseu é tão bom assim que poderá aceitar a Carla de volta no canal do mesmo? Comente aqui, deixe o seu comentário, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho da notificação e deixe o seu like no conteúdo. Mas e aí, será que a Carla realmente vai ser aceita se ela voltar ao canal do Eliseu Silva TV? E aí, será que a Carla?